Fernanda Montenegro, que está com 94 anos e é uma das maiores atrizes brasileiras, está com problemas na justiça há dois anos. Ela luta para receber o que é devido da sua aposentadoria e da pensão por morte de seu marido, que não estão sendo pagos pelo INSS. As informações são da coluna de Anselmo Góes, do jornal O Globo. Fernanda Montenegro deixou de receber seus benefícios desde agosto de 2019, algo que perdurou até março de 2022. Durante a pandemia, o INSS cobrou a prova de vida, que a atriz teve diversas dificuldades para realizar, com isso foi considerada morta ao órgão público. A publicação ainda informa que após entrar na justiça, Fernanda teve causa ganha, obrigando o Instituto a pagar os valores retroativos, calculados atualmente em mais de 334 mil reais, além de 30 mil reais em danos morais, que um recurso da defesa reduziu este último valor para 10 mil reais. A publicação ainda informou que Fernanda Montenegro teria sido vítima de fraude. Isso porque seus dados para acesso ao sistema virtual do INSS tinham sido alterados, incluindo o e-mail de acesso. Em seguida, após recuperar seu acesso, Fernanda percebeu que os benefícios estavam sendo depositados e sacados por outra pessoa. Resta evidenciado que a autora, desde agosto de 2019, vem sendo vítima de sucessivas fraudes praticadas por agentes não identificados junto ao INSS, que primeiramente, conseguiram desbloquear e receber benefícios acumulados e não pagos de sua titularidade. Em seguida, sem qualquer instrumento de mandato otorgado pela autora, alteraram no sistema do INSS a forma de pagamento dos benefícios, direcionando para banco e município diverso daqueles desde sempre informados pela autora, onde conseguem sacar sem qualquer dificuldade os proventos previdenciários, em forma irregular e fraudulenta, diz o trecho da ação ao qual o jornal O Globo teve acesso.